Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de validação de exploits. Hoje vamos testar uma vulnerabilidade no plugin do WordPress Duplicator, na versão 1.3.26. Preparados para mais um vídeo? Vamos lá! Bem-vindos de volta, pessoal! Então eu já estou aqui na página do exploit database, onde a gente pode observar os detalhes, principalmente o exploit que vamos testar hoje. Como eu disse na introdução do vídeo, esse exploit é para o WordPress Plugin Duplicator, na versão 1.3.26. E a vulnerabilidade que ele vai explorar aqui é um unauthenticated arbitrary file read. Vamos descer aqui para dar uma olhadinha no exploit. Então o exploit até aqui um tanto simples, ele faz um get para esse endereço aqui. É claro, caso o plugin esteja instalado no WordPress, e seja na versão que tem a vulnerabilidade, ele vai trazer aqui um exemplo, o exemplo que o autor utilizou, o ETC PASWD. Vamos dar uma olhada? E eu acho que a gente pode também dar uma olhada em como obter mais informações sobre essa instalação do WordPress e ir um pouco além do nosso teste aqui. Como sempre, eu já trago o exploit aqui preparado para vocês. No meu ambiente, é um ambiente simples, é um ambiente que eu estou com uma máquina Linux, estou com o WordPress e apenas instalei o plugin, nada mais. Se vocês derem uma olhada aqui, pode ver que está até com uma página de exemplo, o Hello World, nada muito elaborado para cá. Vamos rodar a primeira vez o exploit. Como esperado, ele pede aqui, ele passa as instruções de como executar o exploit. Eu vou inicialmente copiar o meu endereço da instalação do WordPress. Vamos lá. Inicialmente, eu vou passar o ETC PASWD, como ele informa aqui no exemplo. Muito bem. O exploit trouxe, então, o ETC, o conteúdo do arquivo ETC PASWD. E aqui a gente consegue, então a gente obteve os usuários do sistema, certo? Algumas coisas aqui são interessantes, a gente pode sempre dar um passo a mais, né? Já que nós conseguimos ler arquivos dentro da máquina, então, por que não tentar obter alguma senha, como está rodando, por exemplo, o próprio WordPress? Dando uma olhada nesse próprio arquivo aqui, nós podemos ver que é uma instalação do Bitnami, que tem aqui o seu diretório Home. É uma instalação do Bitnami. Talvez a gente consiga encontrar no Google onde é o local de instalação desse WordPress. Vamos fazer uma pesquisa rápida. Então, eu vou abrir aqui e vou fazer uma pesquisa. Bitnami WordPress Directory Path Linux. E no primeiro resultado, ele já me traz aqui, na própria documentação do Bitnami, o local da instalação da aplicação. Vamos verificar. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para o lado, só para não perder o diretório. Então, eu vou usar o comando anterior, mais opt barra bitnami. barra application name, que é o WordPress. E como essa vulnerabilidade traz o conteúdo do arquivo, então, eu vou utilizar aqui o arquivo de configuração do WordPress. wpconfig.php Então, ele trouxe o conteúdo. E aqui, enfim, esse é o arquivo de configuração. A gente consegue extrair muitos dados sobre a aplicação aqui, onde ela está rodando, chave de autenticação. E vou dar um exemplo que todo mundo busca também no Pentest. O próprio password do banco de dados. Legal, pessoal. Então, conseguimos validar esse exploit. Esse exploit está funcionando, sem problemas. Demos um passo além, conseguindo dados da aplicação, lendo arquivos de configurações. Legal, pessoal. Obrigado, então, por esse vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês gostaram, dá um like. Inscreve no canal. Isso sempre fortalece aqui para a gente. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.